Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Esta audiência já vai longa, mas as intervenções do Sr. Ministro fizeram-me lembrar, agora que passam 25 anos da queda do muro de Berlim, uma personagem do filme Adeus Lenin, que era a Frau Christine, que para poder sobreviver lhe criaram um quadro de realidade virtual. Ela vivia no passado. Ela pugnava pelos pimentos de Leipzig e os pimentos já vinham da Holanda. Ela pugnava e encomendava trabandes e os trabandes que havia eram já os Aldis e os Mercedes dos Alemães da RFA. Ela encomendava frigoríficos que achava que só vinham daí a três anos. E, portanto, é um quadro de realidade virtual para poder sobreviver. E aqui a Frau Christine, do Sr. Ministro, é a Portaria 118, do Relis. E, portanto, aquilo que nós temos é, já foi aqui dito, a reconstituição do Estado corporativo. Vamos voltar ao Instituto das Obras Sociais, aos grémios, vamos voltar às casas do povo e todo um conjunto de instituições que não pugnavam pelos direitos sociais e pela afirmação dos direitos sociais. E eu gostava de dizer ao Sr. Ministro, se não tarda, vamos também voltar aos asilos da Mendicidade, aos da Infância Desvalida, tudo aquilo que eram as características do sistema corporativo. E porquê, Sr. Ministro? Neste momento, um serviço local de ação social faz o entendimento e dá respostas sociais. Aliás, há uma rede social que até é complementar a todas as instituições. E, portanto, nós não entendemos porque é que queremos substituir aquilo que o Estado faz bem, contratualizando o outsourcing às instituições e depois mandando os funcionários para a mobilidade dizendo que eles não têm funções. E eu, quando disse que, quando dei aqui o exemplo do Adeus Lenin, é porque, de facto, só Marx, no século XIX, é que pugnava pela destruição do Estado e é aquilo que o Sr. Ministro, com as suas propostas, quer fazer. E eu, só para terminar, gostava de lhe dizer o seguinte, o reto que o Sr. Ministro deixou ao Partido Socialista, dizer, o Partido Socialista é a favor, sempre foi, da contratualização com o setor social. O que nós não achamos é que tenha que ser substituído o Estado pela contratualização com as instituições sociais. Porque, sabe-me uma coisa, Sr. Ministro? Havia um importante filósofo, Paulo Valerri, que dizia só um Estado forte é que dá a verdadeira liberdade às pessoas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.